Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é coxonilha porque tem várias pessoas falando comigo Lenilda, tem uns bichinhos brancos na minha orquídea e eu acredito que seja coxonilha que além da coxonilha, bichinho branco que existe também, que eu conheço é a mosca branca, mas eu nunca vi elas atacando as orquídeas então acredito que seja coxonilha como eliminar as coxonilhas e vou dar dica pra você também pra como evitar as coxonilhas de uma forma bem natural e simples ok? então vamos lá conhecer as coxonilhas caso você não tenha tempo de fazer esses procedimentos naturais vou orientar você pra comprar um produto próprio, ok? olha aí, as flores parecem perfeitas quando você puxa o labelo lá dentro está escondido olha tem pessoa que não conhece as coxonilhas parece até varigeira ou vinho de mosca tão branquinho isso pessoal é um descuido que a gente dá as coxonilhas elas vêm do mato ou ela vem de planta que você conseguiu comprar ou ganhou e que está contaminada com elas às vezes a gente nem vê que muitas vezes está no substrato está dentro das banhinhas mas usando esse produto eles vão para as flores não vi nenhum nas banhinhas estava aí no pallet lá em cima eu só percebi que já estava com o coxonilha porque eu vi umas formiguinhas e quando eu abri o labelo dessa orquídea tinha tinha essas daí olha aí a lãzinha eu puxei com o paletinho aí tirei olha ela andando e aqui está o resultado após o tratamento já tem mais ou menos uns 50 dias aqui estão as hastes que eu cortei a coxonilha não deixa nem as hastes desenvolver as hastes novas está aqui mas eu vou falar para vocês quando você pode perceber que a sua planta está com o coxonilha tá é tudo questão de observação essas aqui também tiveram ó já está vindo o haste essa também teve já está vindo o haste esse branco gente é o enxofre como as minhas orquídeas tiveram aqui um problema de podridão mole eu comecei a usar o enxofre e o enxofre como qualquer adubo químico ele deixa o pH mais ácido quer dizer o substrato fica mais ácido e as orquídeas são atacadas por coxonilha qualquer planta se o substrato tiver ácido eles atacam então vamos lá combater a acidez para que as coxonilhas sumam tá bom vou mostrar todos os procedimentos de como eliminar de uma forma natural se você já gostou desse assunto deixa aí o like para ajudar o canal você que não é inscrito inscreva-se e vamos lá aplicar o produto e depois dou outras dicas de como combater a coxonilha então vamos lá usar o calcário que você compra na agropecuária tá em lojas que vende material para a agricultura olha uma colher de sopa no balde que é mais fácil para você usar em cachepô ou numa bacia você coloca uma colher de sopa para cada 8 a 10 litros de água dá uma mexida é o calcário que usa na agricultura de vez em quando alguém pergunta tá agita bem se você for usar em plantas que estão no vaso você pode até borrifar ou apenas vir com um copinho e jogar ali no vaso só nas raízes tá se é em tronquinho pode borrifar também o ideal para tronquinho é quando você for usar rega primeiro as orquídeas porque se você for jogar isso aqui vai não vai molhar direito né então você rega com água aí num borrifador desse você pode colocar uma colher de sopa de calcário coloca numa vasilha e depois despeja porque ele tem uma tipo uma areia no fundo tá bom uma colher de sopa aí vai lá e borrifa só nas raízes tá igual se for em vaso pode despejar ou borrifar já em cachepô se tiver muito atacado por coxonilha você não molha até no vaso tá se tiver muito atacado você só agita a planta está seca você coloca aqui no balde e deixa aqui a rega por imersão deixa aqui uns 30 minutos até o substrato absorver bastante essa água eu fiz duas vezes já nessa planta gente o cake era novinho e tinha muita coxonilha ainda tem? tem tem um aqui ó mas vai controlando aos poucos você tira a coxonilha mata e continua usando até o de 15 em 15 dias umas 3 ou 4 aplicações já essas daqui que eu comecei a fazer antes não tem mais coxonilha deixa as plantas separadas tá bom? usa nas outras orquídeas também tá porque além de adubar vai ajudar a controlar as coxonilhas se eu não usasse calcário as bichinhas tinham tomado conta gente as coxonilhas tinham tomado conta das minhas orquídeas porque eu tenho bastante plantas aqui plantas terrestres também a gente tem que eliminar os focos quer dizer quando começou as coxonilhas aqui é porque eu ganhei uma planta com coxonilha e eu descuidei um pouquinho né então pessoal eu uso produto e com isso raramente as coxonilhas tomam conta do pseudobulbo das orquídeas elas vão mais para as hastes e como saber que a minha orquídea está com coxonilha quando você vê formiga é mosquitinho porque as coxonilhas elas sugam a seiva da planta e liberam o cocôzinho dela a secreção doce então sempre as pragas veio ali sugar aquele alimento mas tem época que não tem nada disso então como saber que a coxonilha está atacando as minhas orquídeas é quando a sua orquídea libera uma flor e rapidinho começa a murchar você vê ela descartando as flores pode ver que tem coxonilha ou algum tipo de bichinho aqui sugando a flor e com isso descarta muito cedo as vezes tem pessoa que fala que coxonilha só aparece se o local for muito abafado quente e no período da chuva mas eu já observei aqui no meu quintal que elas aparecem no período da seca e em qualquer época tá porque elas estão por aí e muitas vezes quem leva a fama de carregar as coxonilhas são as formigas mas vocês viram a coxonilha na minha mão andando do jeito que a formiga anda ela também anda então acredito que ela pode vir sim andando até as orquídeas caso você usou esse procedimento que eu passei para você você tirou as flores usou o calcário mesmo assim está aparecendo as coxonilhas vá a agropecuária e compra um produto específico para coxonilha porque elas são muito difíceis de matar gente eu já vi elas quando eu tinha uma lente que eu não sei onde foi a minha lente depois da mudança que a gente acopla no celular você passa o produto e ela se fecha quando você passa passa um pouquinho ela se expande então ela faz aquele eco de vento assim e joga o produto fora aí você usa o produto direitinho com muito cuidado se você for usar produto químico coloca sua planta no chão e borrifa em cima evita tomar banho de veneno gente principalmente quando está ventando você passar veneno no local alto vem tudo em cima de você então se você tem poucas plantas aí ou você veste uma roupa para usar veneno ou coloca um local baixinho em cima de uma tábua e vai e usa tá bom usa direitinho como diz os fabricantes que com certeza vai dar certo eu como aqui eu uso o calcário dificilmente vem coxonilha para atacar o risoma quando vem vem nas flores aí o que acontece é só eu tirar a flor tá tira a flor e aplica o calcário que ele ajuda muito tá bom eu espero que você tenha gostado dessa dica meu muito obrigada e que Deus abençoe a todos e jogue a flor bem longe não no quintal mas no vaso de lixo ok até a próxima beijo beijo